Tuto-tuto-tuto-tuto' Tuto-tuto-tuto-tuto-tuto Tuto-tuto-tuto-tuto builder front Sente o grave da equipe, tá de canude na boca, viajando nas call vintes Bebola, safada, vai no chão, faz o seguinte Vai no chão, faz o seguinte Bota um canude na boca, viajando nas call vintes Bota um canude na boca, viajando nas call vintes Vai no chão, faz o seguinte Bota um canude na boca, viajando nas call vintes Isso, isso que é triste Bote, bote pra carnade Bota a culpa na escolvinha Bote, bote pra carnade Bote, bote pra carnade Bota a culpa na escolvinha É o Rick D.D.A, então Tá maluco? Mara é o rei do youtube Bota a culpa na escolvinha Bota a culpa na escolvinha Bota a culpa na escolvinha Vem perereca Vem perereca Vem perereca Vem perereca Vem perereca Vem perereca 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Ela fica feliz, final de semana fica louca em pré de bicho, tô dolando até o chão, sente o grave da equipe, tá de canude na boca, viajando nas corpinhas. Bola safada, vai no chão, faz o seguinte Bota um canote na boca, vim viajar nas colpites Isso que é triste, pode, pode pra caralho, bota a curva nas colpites Bota um canote na boca, vim viajar nas colpites Bota um canote na boca, vim viajar nas colpites Bota um canote na boca, vim viajar nas colpites Bota um canote na boca, vim viajar nas colpites Bota um canote na boca, vim viajar nas colpites Bota um canote na boca, vim viajar nas colpites